Salve cachorro, esse é o Matheus e esse é o BelgasTV E a gente descobriu galera, umas armas que estão, na moral mano, na moral, elas eram tipo muito ruins, quase ninguém usava E agora elas estão muito apelonas, mas vocês vão entender porque o bagulho é louco, a gente vai explicar tudo certinho no vídeo A gente já explicou, já gravou uma partida muito top, então na moral mano, se você tá curioso pra saber isso aí, deixa o like Também se inscreve aqui no canal galera, você que não é inscrito ainda, tem muita gente que vê os vídeos aqui todo dia e não é inscrito ainda Então se inscreve aí, aperta no botão vermelho, segue a gente no Instagram também que a gente solta gift card todo dia lá E bora pra partida Vamos que vamos galera, eu já tô aqui brotando na mil mano, vocês estão vendo que eu tô com a nova personagem aqui Que eu até esqueci o nome, qual que é o nome dela mesmo? É Laura, cara Laura, parceiro E eu vou mostrar mano, que na moral, tem umas armas que combinado com a Laura e combinado com o personagem que lançou antes dela Que eu esqueci o nome também agora, qual que é o nome mesmo também? Eu esqueci E aquele lá que dá mais dano quando ele tem menos vida Menos vida, quando você tá com pelo menos 10% da vida a menos, o bagulho penetra mais os tiros Já vamos aqui, já vou pegar uma arminha aqui tranquilo, umpe, suavontes E vamos mostrar pra quem nós veio aqui, tá ligado? Rasga ele então Vai sim, meia um pouco Vamos Caraca, mataram ele, calma, calma Vai, descarrega o pente Mano, tem que ser mirando aqui, mirando que funciona a habilidade, parça É assim que nós faz É assim que a 06 faz A 06 faz, mano Porque quando assim, deixa eu explicar pra começar, deixa eu matar os caras aqui Eita Os caras não dá uma trela? Depois eu já explico como que funcionam as paradas, mano Pra galera usar também, pra galera aproveitar dos bagulho que o game oferece, né? Calma lá Tacou granadinha? Então vai, pagodeiro Vai lá, pagodeiro Vai lá tocar o sambão depois, na roda do final de semana, vai Oxe, mas pagodeiro toca samba? Ah, na verdade, né? Porque os Zé que é pagodinho, é samba, então eu falei Ah, e o exaltar samba é pagode, né? É, então, pode par, né? Tá ligado Na verdade eu nem sei se isso é verdade, porque eu vim falar uma vez e eu ouvi só Ó, deve ter cara mais pra baixo, por aqui Então ele vai batucar, ó Nossa, tá entrando bem Ó como que os tiros vão, mano Os tiros vão retão, porque demora mais pra desviar, tá vendo? Que MC-60 não começa a desviar antes Aham Você não viu que foi mais tiro? Eu tenho até que nível, personagem Então, já botei nível 6 ou 7, se eu não me engano Não, mas 7 não muda, né? É só 6, eu acho É, lancinho não muda nada, né? Salve família! Não, mas o lancinho não muda nada, mas ele vai pegar pra dar uns tiros, né, mano? Pra dar umas rajada, calma lá É nível 6, é tipo o penúltimo Vai, já descarrega o pente aí, ó Já vem e mata dois Matou dois? Matou um só lá, acho Matou um só? Cadê? Será que o outro morreu? Eu não sei, acho que morreu Ah, não, acho que morreu porque eu morreu Beleza, já deixa eu falar um pouco mais sobre isso Calma lá, calma lá que eu quero matar tudo Ah, tá E ainda pensa que ele tinha morrido pra dor do cara, véi? Tá Vai, só joga ali, ó Pronto, acabou Vai, toma a lança, vai, toma a lança Ó, tem grossa aqui Mas a grossa eu nem vou pegar Por quê? É o seguinte, rapaziada Tô com uma balinha de lança Vamos ver se você acha mais alguém Depois eu pego a MP40 que dá lá O que você acha, Matou? É, tá suave, tá suave Mas na verdade nem a MP40 às vezes vale a pena pegar Eu já vou falar as armas Mano, eu vou falar as armas que eu tô usando com ela que é muito top Calma lá que tem um cara ali que eu vi já, ó Vai, já tá com o lança na cara dele, ó Já explode tudo, ó Já explode, tá ligado no lancinha Como que vai na jogaça 3 bala 3 kill, entendeu? Eita, mano, tem mais bala de lança aqui, ó Será que ele tem lança? Será que ele não? Não, não carrega Não carrega esse lança aí, então Aqui, ó Pega o cheião Isso que é família Ele lança balinha, parça Isso que é monstro, mano Beleza Agora, ó Agora eu vou ter que ficar com o lança Me desculpe, rapaziada Deixa eu tirar aqui Silenciador E botar a boca 3, mano Que eu quero dano, tá ligado? Eu quero potência nos tiros, tá ligado? Só tiro monstro Então vamos falar um pouco agora Da habilidade da personagem aqui Que todo mundo já sabe Mas a gente vai falar as armas, mano Que realmente fazem muita diferença Com a personagem Porque, tipo assim Muita gente vai falar Tá, desvia menos tiro Beleza, pronto E aí você vai lá e usa M4 Que já não desvia quase nada Já não desvia nada Você coloca uma M4 Com uma coroa e um estoque 3 Sabe o que vai mudar com essa nova personagem? Nada Nada Então, exatamente, mano E a arma tipo MP40 Que... Deixa eu já usar aqui pra pegar safe Vamos lá, vamos ver, ó Ah, tomou safe aqui Tá tranquilo, tá suave Já esse bagulho facilita demais também Vamos falar um pouco mais sobre isso também Então, mas aí O que acontece? Você vai lá e pega, sei lá Uma M4 MP40 Sabe o que vai adiantar Você ter essa personagem? Nada Porque a personagem Só desvia menos tiro Só, tipo, segura mais a mira Quando tá mirado Então MP40 que é só hipfire Não adianta nada, tá ligado? Então nem adianta você pôr Ah, tem cara aqui Se liga As garravas, então A panelinha pegou Agora é isso, parça Puxou até um capa, mano Mano, você não viu Que o bagulho tá desviando muito pouco? Mano, por que eu tô usando na K, vai? Vamos começar a explicar isso aqui Ah, eu tô gostando de usar também Sabe qual? Na N94, velho É muito chave Porque a N94 machuca demais Machuca E atira rápido de perto também E a K também as duas A N e a K, mano E eram armas que não eram Tão, tão utilizadas assim Antes de ter essa personagem Por quê? Pelo fato de desviar muito tiro Porque quando desvia muito tiro Você dá alguns tiros Por mais dano que tem A arma se desvia muito tiro Ninguém quer usar Ninguém Não adianta Não vai ter ninguém querendo usar Não vai Só que agora que usa essa nova personagem, mano Que os tiros tá desviando muito menos Quando você tá com a lopada Tipo a minha que tá no penúltimo nível Já quero pra lá Pro último O que acontece? Essas armas acabam ficando Mais em evidência no metro Por quê? Você consegue subir capa Muito mais fácil Não, e só que essa personagem Dá pra fazer o bug Do subir capa Você sabe, né, Tão? Não, tá, tô ligado Você consegue abaixar Subir e pega o capa Que agora é Com a atualização do Free Fire Tá mais difícil Tá mais difícil Não, é porque quando você Abaixa e você levanta E começa a atirar O tiro não vai reto Só que essa aí tá indo reto Tá indo reto É menos do que antes Não é tão apelão assim Ainda bem Porque qualquer um Tá sabendo fazer o bug Não, ainda dá Dá pra lançar, velho As esperanças não morreram, Tão É, eu preferia que não tivesse As esperanças ainda estão aí Do bug do capa É, tá bom Então, mas eu tô falando Que no final do bug do capa Qualquer cara sabia fazer, mano E qualquer cara sabia matar E tá um pouco mais difícil ainda Mesmo com ela Tá um pouco mais difícil Que não está ligado, né, Matheus? Não, é porque o primeiro tiro pega Só que às vezes o segundo O segundo já não pega mais, então Mas o primeiro pega E quando o primeiro pega Eu já fico pancado, Tão É, e aí você vai lá Junta uma AK Uma N E faz o primeiro desse, mano Como que fica? E aí quando o cara tá sem capa Com a AK que dá um 98 de dano Já era, mano Isso é louco O bagulho tá absurdo, mano Então essas armas Eu acho que, tipo Muito provavelmente A SCAR, a M4 Vai continuar muito no meta A FAMAS tá forte Mas, tipo, não dá pra subir Tendo capa, assim Então a galera não tá usando É, que agora todo mundo Só quer saber de subir capa Porque tinha uma época Que a galera só pegava E rajava na padrão E ela só barra no coletão E aí era a FAMAS Era a FAMAS, né, mano Que FAMAS era o que era A SCAR também fazia forte Eu acho que era mais SCAR Do que FAMAS ainda Era as duas, era as duas, mano Aí agora o que tá acontecendo? Com o bagulho de subir capa Não querendo subir capa Pá Todo mundo tá usando o que? Arma aqui Aí vem a M4 O SCAR Mas agora com essa personagem Geral vai tá usando também, mano Pode anotar aí A N e a K, velho Então eu tô aqui com a K Pra tentar dar uns tiros também E mostrar como é que é Não, esse personagem é bom Só que tem um problema também A N e a K Se tá com uma coronha 1 Coronha 2 Não é muito bom, velho Tem que ser bipod Ou a coronha 3 É, sim Porque aí já faz a boa mais Desvia menos Porque acaba que, mano Se você tá com um bagulho desse E tá com a personagem, velho O bagulho é só rajar na monstra Mas tá muito mais rápido Se você subir capa com essa aqui E o cara tá com, sei lá Uma M4 da vida Mano, isso aqui vai ser melhor, tá ligado? Você não acha? Porque dá mais dano É, dá mais dano, sim Mas tem que ter um bipod de uma coronha 3 Porque não tem, tipo Por mais que ainda esteja com a personagem Desvia tiro, tá ligado? Aí não tem como salvar também Imagina Você coloca a personagem Vai jogar sem coronha E acha que ia matar E também não dá Não, não Tem que ter uns bagulhos assim Mas tá muito forte, mano Na moral, eu não gostava da K Todo mundo sabe aí, mano Que a gente odiava a K A gente odiava a K E saiu a ele A gente odiava mais a ele ainda Do que a K E agora nós tá conseguindo usar, mano Tamo treinando Vamos querer jogar com essas armas aqui Porque o bagulho tá bem Mano, tá louco, tio Na moral, tá muito louco, velho Com essa personagem aqui E eu tô usando também O que penetra mais os tiros Então, mano Se a minha vida tá um pouco mais baixa O que acontece? Não desvia os tiros e penetra mais Aí essa combinação aqui é mortal, mano Qualquer um toma na tampa Você não acha? É, o bagulho dá um Porque se você tá trocando Você já tá comendo uns 10% da vida Mano, os tiros não vão desviar quase em nada Porque você vai estar com a arma aqui E pá, personagem E ainda vai penetrar mais, mano O bagulho é fatal, você não acha, Matheus? É, só no fatal, né, velho Combinação monstra É, o problema é que aí você fica só Sobrando uma habilidade também, né, velho Porque esse gato Esse aí que antigamente usava do Angel Também pra segurar colete Vai, então, não cai Já saiu a capa Ó como que vai os tiros, mano Tá vendo que não desviou nada? Retão, hein? Retasso, tio Retasso Só não penetrou mais Porque a minha vida tá cheia Porque senão era um tiro a menos pra matar esse cara Certeza, mano Cê é louco, tio O cara paradinho aqui Já tava... Ô, mano, cê é louco, tio Tava muito bom usar essa arma Mas na moral, velho Tinha que ter mais habilidade pra personagem, mano Que 3 agora tá pouco, então 3 tá pouco, é 3 tá pouco, velho Porque antigamente eu gostava de usar o quê? A Paloma Aí eu gostava de usar também o Angel Aí eu usava a Hacker Ou usava o Miguel Agora tem 50 mil habilidades Vou usar, velho Agora tem várias boas, mano Tem da Kelly também, que eu era fã Mas, então Tá, parça Mas é bom Então, mas é bom que tenha isso aí Porque você tem que acabar escolhendo Porque a habilidade antigamente era mais padrão Todo mundo usava a Mema, tá ligado? É isso Todo mundo usava do colete Usava a Maxime da Vida, Paloma Agora, mano Com mais habilidade Tipo, gera mais diversificação no game Mais gente usa mais bagulho diferente Então, querendo ou não, é bom O cara quer 10 habilidades aqui Mas o bagulho é bom, sim Ah, eu queria, na verdade Eu queria ter um super saiadinho já 50 habilidades, tá? É, 50 habilidades Mas não vai ter, não O carrinho eu tô ouvindo aqui Calma lá Oxi Tá aqui, ó Bateu Ah, bateu a nave Vai então Acerta o cara, mano Eita Não foi nenhum capa Calma lá Carregou o pente nele, então Caraca Que isso, velho Mano do céu, velho Porque eu não tava mirando, tá ligado? Porque se eu mirasse eu ia puxar padrão Eu queria pegar no hippie, velho Isso é louco, tio Mano, eu descarreguei um monte de bala Depois do nada eu puxei um capa Você não viu? Eu vi, não Mas você viu que esse capa foi cagado, né? Só estourou Porque o bagulho tava desviando mais tiro Que desvio de trem, então É, tá ligado Mais tiro que desvio de trem Mas pegou na cabeça Só estourou o capa, mano Nem sei que eu tô falando de desvio de trem Porque o trem desvia, por acaso É, também não sei, mano Acho que é aqueles bagulho que desvia trilho, né? Tá ligado? Que o trem vai lá e faz o Tá ligado? Assim, puxa pro lado Ah, que nem tinha no X-Men É, então Puxa pro lado Puxa pro canto Não sei nem o que eu tô falando Ó, tem cara batucando lá na frente Mano, vai ter que matar os dois Tá ligado? É, mataram já, eu acho Mataram de grossa Ah, dá licença, parça Tinha que matar aqui, ó Ó, se liga Vai, tãozão Pura ele, tãozão Mano, já deu mais de 100 de dano Calma lá, ó Finaliza, então, ó Calma lá Que o lancinha vai na bala Tipo, o lancinha vai atrás da árvore Só no... Mano, você é louco Esse lancinha aqui foi monstro Vai, deu uns tirinhos aqui Só no lancinho Mas o lancinha tava bem fácil também, né Isso aí era tipo aquele exercício básico de matemática Que você vê lá Ah, como é que faz isso aqui? Você pegou e tocou o lance Ah, e o professor Carlos ensinou a parábola do lance Então Ah, ele ensinou Essa daí ele ensinou Essa aí ele ensinou, né O bem basiquinho ele ensinou O bem basiquinho sim Agora os que é mais pra frente, assim Que os pro play faz Aí o Carlinhos não ensinou ainda, né Não, não ensinou, não Aí o Carlinhos ficou devendo aí Porque na aula de matemática Nós não ia bem Agora no Free Fire, ó Que provavelmente quem ia bem na aula de matemática Agora sabia fazer a parábola do lance Ou não, né Ou não, na verdade O Free Fire joga, né Tá fazendo outra coisa da vida Faculdade, sei lá É, nós fazemos aqui a bala na tampa, né Cês tão ligados Que a faculdade de bala na tampa Tem a parábola do lance Só que eu repeti três vezes na matéria já Então Ah, o cara aqui Vai, então Rasga ele Coletiu quatro Ele deve Ah O cara tá correndo Que nem doente, velho Você viu como que tá batucando bem? Você carrega o pente nele, então Esse cara tá irritado Tá com a casinha de bronze, né É, tá ligado Que você comprou pra mim, né É, chave demais, né Calma lá Que eu vou tocar um lance pra finalizar aqui, ó É, motoca Vamos respeitar a nossa família, né Vamos respeitar que eu tô sacando lança Oxi Tá aqui, ó Tá aqui andando Vai, vai Rasga ele Rasga ele, então Mano, tá muito morto esse bichão aqui Isso é louco, tio Calma lá Que eu vou fazer a boa aqui, ó Quer ver que ele vai tá correndo pra trás? Aqui, ó Vai, pega ele E vai Toma bala Vai Toma bala Cê pegou a jogada de malandro, né Tão que nem se pega pela janelinha Que eu sabia que o cara ia tá indo pra trás Entendeu? Só no furo de reportagem Aí vem aqui no furo da janela, mano Tá dando muito dano, desviando um pouco o tiro Tá doido demais, mano Só mais dois caras agora pra batucar, derrubar Tem mais uma bala de lança ainda, tá ligado? Ó Deu bala em mim? Não sei, só sei que ele atirou agora, hein Vamos ver, vamos ver Vamos tentar matar os dois aqui pra completar umas 12 Vai, venha Venha, meu chapa Ah, acho que ele não vai vir não Você que vai ter que ir atrás Vai atrás mesmo, né Esse cachorro louco, cadê ele? Só achar ele agora, né Eita Tá de carro? Tá de carro? Algo! Meu parceiro Pô, essa aí foi pancada, hein Você viu que não desviou nada, véi? Eu virei fã da K Mano, na moral A K tá monstra com essa pessoa Monstra demais, véi Você viu, não desviou um tiro, mano Só foi arranjada Pá, pá, pá E acabou, mano Acabou, tio, pra ele, véi Coitado, já voltou pro lobby, mano Ah, esse aí tava no carrinho Já pegou logo a estrada do lobby, véi Já pegou Aí, ó Dois gelinhos pra nós Tá ligado? Daquele jeito Só achar o último agora pra batucar, mano Ô Essa casinha tá monstra Ô, na moral Nesses tiros aqui Não paviu o poder da K Nem capa precisa subir, mano Nem capa precisou subir, você não acha? É É bom subir um capa Mas nem precisou, mano Porque, não Capa, tipo assim Se os dois caras é bom O cara vai subir teu capa E você vai perder, né? Não tem como Mas aí se o cara tá, tipo, do carro Aí, mano Nem o capa precisou subir, véi Era só Naquele estilo ignorantão da padrão Descarregou o pente Aqui o último Aqui, ó Eita, moleque Vai, já finaliza ele Calma lá Que não vai até com um lancinho assim, ó Só pra fazer abrir Eita, não foi? O cara não tá lá dentro? Vai ir como? Calma lá Vou pegar aqui, ó Na portinha, na portinha Caraca, véi Não era pra ter matado ele assim, não Mas tá ligado, né? Nós é monstro, mano Aqui Só sentando no trono